Bom, todos sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Laninha e os raios. Pois é, os Laninhas tem a ver com a quantidade de raios que caem no Brasil. Então, gosta desse tema? Vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, segue aqui embaixo no Instagram, no final do vídeo, que eu sempre posto alguma coisa interessante. E também não deixa de se inscrever no canal. Então, hoje eu vou falar desse cara aqui, justamente os raios. O Brasil é um dos recordistas, ele é o recordista mundial em raios. Pois é, simplesmente aqui no paraíso, essa coisinha que vocês estão vendo aqui, paradinha aqui, o raio, o Brasil é recordista nesse troço. E existem aproximadamente 78 milhões de descargas elétricas por ano, pois é, uma das maiores incidências. E depois eu falo por quê. Mas uma coisa interfere nesse fenômeno, que aumenta as condições de raios no Brasil, que é o fenômeno Laninha. O que o Laninha tem a ver com isso? Lembrando, o Laninha é aquele fenômeno onde as águas do Oceano Pacífico Central, eles ficam mais resfriadas, ficam mais frias. E altera toda a circulação global, onde os ventos passam a ser de oeste para leste, de leste a oeste. Então, aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com raios? Por que isso aumenta o raio no Brasil? Já que até o Laninha, se está mais frio, diminui a evaporação de água do oceano. Mas, acontece que o Laninha, ele faz com que as regiões onde tem menos incidência de raios no Brasil, tenham mais tempestades, que é a região norte e região nordeste. E com isso, já as regiões centro-oeste, sul e sudeste, principalmente onde tem a maior incidência de raio no Brasil, acontece que já vão ter raios suficientes, já vão ter raios pra caramba nas regiões, na época das tempestades. Agora, já o nordeste e o norte, não, essa incidência é menor. E quando você tem mais nuvens, maior chuva, mais nuvens de tempestades, maior quantidade de raio você pode ter. E tudo isso se deve ao Laninha. Então, esse fenômeno que nós estamos vendo aqui, esse fenômeno maravilhoso da natureza, que são os raios, fenômeno lindo, que eu adoro. Muita gente tem medo desse troço, justamente por causa desse barulhinho que ele faz, esse estrondo. E esse estrondo, não lembrando, que é justamente pelo deslocamento de ar da atmosfera, onde a colisão rápida das moléculas vai aquele barulho, ou seja, aquela onda de choque passando. É justamente isso, mas nada, não tem nada a ver com isso, e nada de perigoso nesse barulho. Agora, claro, ser atingido por uma tempestade elétrica, nunca é muito bom, mas sempre vai deixar pelo menos uma queimadura. Então, é isso aí. O Brasil, em 2020, ele teve um recorde de raios. Tiveram um recorde de raios registrados, por causa do super Laninha que teve. Pelo menos nos últimos 10 anos, 10, 15, 20 anos, tivemos aí um recorde de raios. Agora, em 2021, vamos ver, porque Laninha até agora ainda não apareceu, ainda está aí. Mas, quem sabe, em 2022, já que a chance de Laninha é de 70% a 80% entre esse mês agora e o mês que vem. Então, quem sabe, se em 2022, nós não teremos um novo recorde de raios no país. Tá certo? Então, é isso aí. Se gostou aí do raio, inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça aí, aqui embaixo, Instagram. E quem quiser se tornar membro do canal, ajuda a gente, que a partir de 1,99 você já consegue ajudar. Um forte abraço a todos, até a próxima. Ah, e fiquem com o raio. E aí E aí E aí E aí E aí